O que é mó? Vai tá aqui ai! Pico é mó? Pico é mó? Vai fazer o que? Pico é mó porra! Eu vou matar! Não vou matar porque essa porra é de Deus não! Pico é mó coisa do diabo! Pico é mó! Eu vou lhe pegar Pico é mó! Eu vou lhe achar! Eu vou lhe achar! Eu vou lhe achar Pico é mó! Quem não sonha em qualquer um não! Eu sou não! Eu sou não do canal! Eu sou não do canal! Eu vou lhe pegar Pico é mó!